Muito bem, estamos aqui na Espoagas 2024, trazendo as novidades, os lançamentos. Estamos aqui no Produtos da Colônia. Produtos da Colônia sempre com inovações, sempre com novidades. Primeiramente, Wagner, a expectativa de negócios, de vendas para essa edição da Espoagas. Boa tarde a todos. Acho que é um prazer enorme a gente estar expondo mais uma vez, mais um ano na Espoagas. Um ano de, digamos, transformação, um recomeço para o povo gaúcho. E a gente está com uma expectativa muito grande. E a gente está trazendo quatro produtos, quatro lançamentos para o evento. Dois deles é exclusivo, a gente está lançando aqui na feira. E é um passo muito importante para a divulgação e promoção desses produtos. Bom, vamos mostrar eles, Wagner. Começando aqui pelos biscoitos de arroz e chocolate. Exatamente. Esse aqui é um biscoito com arroz integral. Ele tem uma cobertura de chocolate zero açúcar. Ele é vegano, sem glúten, sem lactose. Também a gente tem, seguindo a linha Fit, zero açúcar. Tem as barras de proteína. Elas são a base de tâmara. Essas duas aqui são tâmara e castanha de caju. Com sabor morango. E essa aqui com sabor coco. E isso é lançamentos da linha Zero, Diet, enfim, linha funcional que a gente vem divulgando e vem promovendo nos últimos anos aí. Com muita força. A marca está crescendo nisso. E também apostando na nossa linha tradicional. A gente está trazendo aqui o Bytes, pé de moça. É um doce de amendoim com caramelo, doce de leite, coberto com cobertura branca. Bom, certamente, Wagner, esses produtos aqui já estão nos supermercados? Vai chegar nos supermercados? O pessoal que nos acompanha, o pessoal que nos assiste, o que a gente pode orientar aí o pessoal? Então, a gente, na parte comercial, a distribuição, ela leva alguns dias para chegar. Esse pé de moça, por exemplo, com chocolate. A gente chegou a embalagem para nós ontem. Então, a gente está lançando na feira, exatamente. Então, daqui para frente, vai começar a iniciar a distribuição. Vai começar a aparecer nos supermercados. Exatamente. As barrinhas, mesma coisa. A gente está lançando recentemente. Então, até chegar no ponto de venda, leva alguns dias. O biscoito de arroz também. A gente iniciou a venda essa semana passada. Então, em torno de 60, 30, 60 dias, já vai estar distribuído na maior parte dos varejistas. Está aí, então, portanto, produtos da Colônia com as novidades nesta Expo Agas 2024. Quinta forma. Muito paz. T age 24. T age 24. Obrigado.